Música Iniciando mais um Justiça e Cidadania pelo canal TVD Hoje nós vamos falar do final da polêmica da prisão em segunda instância Nós já explicamos no programa passado Hoje nós vamos falar dos reflexos disso daí Fique ligado Mocfire Soluções em um projeto contra incêndio Extintores, placas de sinalização, iluminárias de emergência Preços e condições de pagamentos incríveis Faça seu projeto ABCB CLCB em até 12 vezes do cartão Telefone 19 9 92 10 0047 Agradecendo mais uma vez ao nosso amigo Daniel da Mocfire Que faz seu projeto de bombeiro baratinho E ainda vende extintor parcelado em 12 vezes no cartão Vamos lá Prisão em segunda instância, placar 6 a 5, Lula livre E os reflexos dessa decisão que abalou não apenas o Brasil Mas os mercados internacionais e por que não as relações políticas internacionais Vamos lá Gente, no programa passado nós já explicamos O que é a prisão em segunda instância e o que não é Então só para a gente ter uma breve recapitulada O Brasil existe instâncias de justiça O juiz de primeiro grau, depois vai para um colegiado Que é no tribunal de justiça Onde três desembargadores decidem, reapreciam o mérito Depois ele pode ir no caso de questionar uma lei Ele pode ir para o STJ Onde ministros do STJ julgarão a questão suscitada E depois ainda ele pode ir para o Supremo Tribunal Federal Que é quando o advogado vai arguir Ele vai questionar algumas coisas que aconteceram no processo E essas coisas são em matéria de Constituição Federal Pois bem, a Constituição Federal tem um dispositivo Que dizem ser pétreo Que ela fala que ninguém será condenado Ninguém será taxado nos halls de culpado Até o trânsito em julgado Meus queridos, o que isso quer dizer? Quer dizer que até esgotarem todos os recursos cabíveis Ninguém pode ser condenado E aí vem um pensamento Do próprio Supremo Tribunal Federal Do qual o Dias Toffoli Que foi o que deu o voto de Minerva Que é contra a prisão em segunda instância Tem um voto dele um pouco mais atrás Um pouco mais no passado Que ele defende a prisão em segunda instância Olha, ninguém pode ser culpado Até o trânsito em julgado Mas o Brasil tem o duplo grau de jurisdição Quer dizer, o mérito da questão A análise de como foi as coisas Como foram os fatos O que se deu Ele é feito em duas instâncias apenas As outras são em tese apenas para rever Por que não já pedir para ele cumprir pena Na segunda instância? Os outros países do mundo são assim Porque o Brasil seria diferente Então agora ele reformulou E hoje, enfim, está sacramentado Ninguém pode ser preso Até terminar todos os recursos cabíveis E isso leva tempo Leva muitos anos E está aí alguns interesses Interesses de alguns Enfim, não vamos adentrar nisso daí O que eu quero tratar com vocês hoje É o reflexo disso Sabe, quantos estupradores foram para a rua Assassinos Ladrões Traficantes Quanta gente mal Que foi para a rua Por que? O processo ainda está em andamento Eu já tinha dito no último programa Que Alguns vão usar A famosa prescrição Nisso daí O que vai acontecer? Eles vão enrolar o processo Querem enrolar o processo Até prescrever Eles vão ficar em liberdade E quem diz que nessa liberdade Eles não vão cometer Outros crimes Então é por isso que muita gente está indignada Muita gente Está reclamando Quer tomar algum tipo de providência Não é questão política Da decisão É questão de Quanta gente ruim Gente que não está ainda Apta A se ressocializar É gente que vai sair Para cometer mais crimes Para juntar um, dois, três criminosos E formar uma quadrilha Então o reflexo disso É muito perigoso É uma coisa que há tempos Muitos Vêm dizendo Que não existe uma segurança Nas decisões do Brasil Onde caminha-se por um lado De repente já muda-se o caminho Bom, isso é ótimo Porque mostra uma completa evolução A gente está sempre evoluindo Sempre buscando entendimentos novos Uma evolução constante Mas e o caminho a ser trilhado? Sabe, então o reflexo disso Não vamos fazer análise política Esquece Vamos esquecer isso Mas o reflexo de quanta gente ruim Quanto assassino, estuprador Está indo para a rua Por conta dessa decisão do Supremo Dizem que é cláusula pétrea Ora, mas então se fosse cláusula pétrea Não podia ter mandado prender Em segunda instância Como aconteceu em alguns casos Na grande maioria dos casos Então por que agora é pétreo Mas antes não era? Agora eles querem fazer uma PEC Uma proposta de emenda constitucional Para existir a prisão em segunda instância Mas ela não vai retroagir Essa lei Se eles fizerem essa PEC Ela não vai voltar atrás E mandar prender todo mundo Que saiu agora Ou que vai sair agora Então é uma questão muito perigosa O Brasil ainda está se descobrindo Está descobrindo sua democracia Nós amamos o nosso país Nós amamos a nossa democracia É uma democracia jovem Nós viemos da democracia Em 1988 Ainda é uma democracia muito jovem Então nós estamos ainda Aprendendo a trabalhar Aprendendo a exercer a nossa democracia Então eu quero que vocês pensem Sobre a prisão em segunda instância É justo ou não é? Eu vou evitar de fazer algum juízo de valor Até mesmo por questões políticas Enfim Mas trazer para vocês aí de casa O debate que está acontecendo na grande mídia No judiciário Sobre É pétreo? Não pode mudar Toda cláusula pétrea não se muda É um tema livre? Pode mudar Ah, vamos fazer uma emenda à Constituição Para prender Mas ela não vai retroagir Então vocês aí de casa Vocês pensem bastante Reflitam, debatam com a família Vamos chegar a um consenso Nós vamos ficando por aqui Eu agradeço mais uma vez A sua audiência E eu espero ter contribuído Com o seu entendimento Um grande abraço Olá Meu nome é Vinícius Douglas Sou da GSC Grupo de Soluções Contábeis e Empresariais Hoje Eu gostaria de falar Sobre a personalização do atendimento Quantas vezes eu e você Já não foi mal atendido? Quantas vezes Eu e você Já foi mal atendido? Ou mal recepcionado? Em algum lugar Seja um consultório Uma loja Ou até mesmo virtualmente Esse É um dos segredos Que eu quero passar para você Tirar uma sacada Sobre o atendimento personalizado Onde você precisa Entender como o seu cliente Quer ser atendido Não basta simplesmente Cumprimentá-lo Não basta simplesmente Oferecer o produto para ele O seu cliente Ele tem um problema O seu cliente Tem uma ansiedade O seu cliente Deseja algo O seu cliente Está às vezes mal humorado E às vezes bem humorado Seu cliente às vezes Quer um atendimento rápido E às vezes ele quer Um atendimento demorado Personalizado E ele pode ser Que ele até queira Que você seja Um psicólogo Ali De improviso Para ele Quando você entende isso Você muda A forma de apresentar O seu produto Você apresenta para ele Uma solução De um problema E todo mundo Quer soluções Para os seus problemas Então Fique atento Pois Nós falaremos A seguir Sobre treinamento De equipe Onde nós mostraremos Como fortalecer A sua equipe Para vender mais Até a próxima E aí